Há três meses das eleições municipais entram em vigor uma série de proibições aos candidatos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, as medidas são importantes para manter o processo eleitoral seguro, transparente e confiável. Candidatos que ocupem cargos políticos devem estar ainda mais atentos a essas proibições no que diz respeito ao uso de recursos públicos e contratações. A maioria das restrições estão previstas nas Leis das Eleições nº 9.504-1997 e estão previstas no calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Fica proibida a contratação de shows artísticos pagos com recursos políticos na realização de inauguração de obras públicas ou divulgação de prestação de serviços públicos. Candidatos e candidatas não podem comparecer a inaugurações de obras públicas. Sites, canais e outros meios de informação oficiais não podem conter nomes, eslogas, símbolos, expressões, imagens ou outro tipo de elemento que permitam identificar autoridades, governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. Servidores e agentes públicos estão proibidos de realizar transferências voluntárias de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade absoluta. A lei abre exceção em situações de emergência e de calamidade pública e quando há obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento com cronograma prefixado. É vedado pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral trata-se de matéria urgente. Além disso, passa a ser proibida a publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos ou das respectivas entidades do administrativo indireto, salvo em caso de greve e urgente necessidade pública. Até a posse dos eleitos fica vedado nomear, contratar, remover, transferir ou exonerar servidor público. A exceção fica por conta dos cargos comissionados e funções de confiança. Em caso de concursos públicos, é permitida a nomeação dos aprovados de acordo com o certame homologado até o dia 6 de julho. Com essas informações, Jefferson Paiva, de volta aos estúdios.